Um programa que retrata o universo dos adolescentes e está no ar na TV Globo há quase 18 anos, também faz sucesso aqui no Viva. Malhação! Bom dia, atenção gente, todo mundo sentando, por favor. No Reviva de hoje vamos matar as saudades do colégio Múltipla Escolha. Max Fercondini, Juliana Lohmann, Fernanda Nobre, Sérgio Rondiacop e Fernanda Souza relembram seus personagens e falam sobre a importância de Malhação em suas carreiras. Foi muito, foi muito bom. Foi grande oportunidade, assim. O primeiro beijo, a primeira menstruação, a gravidez na adolescência. São alguns dos temas abordados na oitava temporada de Malhação, no ar aqui no Viva, de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. O Colégio Múltipla Escolha é o cenário onde os jovens estudam, namoram, brigam, fazem as pazes e a cada dia aprendem um pouco mais sobre a vida. O que é isso, Elô? Você quer desistir do teu maior sonho no primeiro nome que você recebe? Você tem que ser persistente, Elô. Você tem muito talento. Obrigada, viu, cabeça. Isso era tudo que eu precisava escutar agora. O casal protagonista da vez é formado por Nanda, papel de Rafaela Mandeli, e Gui, personagem de Irã Malfitana. Você está gostando de mim? Max Fercondini é Léo, irmão de Gui. Ele também se apaixona por Nanda. Não, peguei esse remédio aqui, acho que vai te fazer melhorar. Olha, o Léo era um menino, é um bom menino, um menino que gostava muito ali de curtir aquela fase de colégio. Ele gostava de frequentar o colégio. Tinha um irmão muito preocupado e atencioso com ele. E teve também aquele impasse ali do primeiro amor, né, disputando a mesma menina com o irmão, né. Que poema, né? No caso, a Nanda, que era a Rafaela Mandeli. Aquele poema foi a minha declaração de amor por você. Que isso, né? Você deve estar confuso. Não, 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 eu não estou confuso não, Nanda. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Tem garota que é especial mesmo. Gui e Léo tem uma irmã caçula, Gabi, interpretada por Juliana Loma. Eu tinha 11 anos, fiz 12 anos fazendo a temporada. E era a Gabi, Gabriela Ferreira. E era uma menina, tipo, mega espevitada. E gostava de brigar com o amiguinho dela, que era o FM, que quem fazia era o Elder Agostini. Ataque, índio! Ei, rapaz! Me chamou mal, eu atardinho! Não vai sujar a roupa toda, meu filho, não faz isso, não. Ela passava por todos os problemas que uma menina pré-adolescente passa, né. Eu lembro que teve uma época que ela pintou os pelos, colocou água oxigenada nos pelos, e aí o FM ficou sacaneando, ficou brincando que ela era o Mickey Leão Dourado. E aí ela ficou menstruada, sabe? E todos esses processos que a menina passa de virar mulher, sabe? Ah, e ela começou a namorar também, que foi o Marquinho, o nome que ele fez, foi o Thiago Dolangeis. Aí, ah, primeira paixãozinha, ah, primeiro amor, primeiro beijinho, essas coisinhas todas. Eu amo esse bombom. Obrigada. E aí o problema com o pai também, que quem fazia era o Tato Gabos Mendes, ele era um político. E ele estava sendo acusado de ser um político corrupto, de ter feito alguma besta, ele não lembra exatamente o que que era. E aí ele estava na prisão, e aí ela ficou super mal, que o pai estava na prisão, e todo mundo chamava ele de bandido na escola. Em 2001 a gente nem tratava o bullying como uma coisa tão séria, e o meu personagem sofreu bullying naquela época, por conta do pai ter sido acusado de corrupção. Eu gostei muito de fazer essas cenas, porque eram cenas fortes, onde eu pude mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco, uma vertente mais agressiva, uma vertente mais emocional do personagem, mesmo numa série adolescente, teoricamente leve, né, com conteúdo leve. Quando vai ficar tudo bem? Humilhar a nossa mãe, a nossa mãe, cara! O que a gente fez pra essas pessoas? Todo mundo odeia a gente! Calma! A situação dos irmãos fica ainda mais difícil quando eles descobrem que a mãe, Vera, personagem de Bia Seidel, tem câncer de mama. Eu lembro da cena do Irã, Malfitano, que era o meu irmão Gui, falando pra Gabi, falando que a mãe estava com câncer, pra ela ficar calma e tal, e tudo aquilo acontecendo na vida de uma menina ao mesmo tempo, né? É uma mudança muito grande. Gui? A mamãe está com câncer? Tá, Gabi, mas olha, ela vai se cuidar. Ela já está fazendo tratamento, vai ficar tudo bem. No próximo bloco, Fernanda Nobre, Sérgio Rondiakoff e Fernanda Souza relembram seus personagens na oitava temporada de Malhação. E no nosso site você pode ouvir as músicas que marcaram essa fase da trama. E reviva as da volta. Todo adolescente tem que encarar uma difícil missão, deixar a infância pra trás e se preparar pra vida adulta. A descoberta do sexo é um dos acontecimentos mais marcantes dessa fase de transição. E é claro que o tema não poderia ficar de fora de Malhação. Olha só isso. Caraca, essa mulher muito perfeita. Olha, cara, não tem nada. Nadinha que podia ser retocada. Sérgio Rondiakoff é cabeção. Ele namora Elô, personagem de Fernanda Souza. Ela sonha virar uma cantora famosa, enquanto ele só pensa naquilo. Cara, dorme lá em casa hoje, pro meu colchão é uma maravilha. Tu vai se amarrar, Elô. Os conflitos dele nessa temporada, a oitava, é ele querer perder a virgindade com o Elô. Ele tá namorando a Fernanda Souza, mas ainda não consumaram o fato do relacionamento íntimo, amoroso. Antes de acontecer isso, o Cabeção vai estar super... Vai estar super triste, deprimido, achando que tá sendo trocado, deixando de lado pela carreira de artista, de cantora da Fernanda Souza, da Elô. Aí, finalmente, o Cabeção consegue perder a virgindade dele junto com a Elô. Uma cena super bonita, os dois são ingênuos nesse quesito e tem esse ato de amor. É, eu fiz isso tudo por você. Eu te amo muito, sabia. Quero que a nossa primeira vez seja perfeita. A Fernanda Souza, ela vai meio que não gostar tanto da relação sexual. Porque é aquele incômodo da dor, sabe? Que dizem que, pra primeira vez, algumas meninas sentem esse incômodo. E aí o Cabeção começa a achar que a culpa é dele mesmo, né? Ele começa a entrar numa de que ele tem, digamos assim, não é muito bem dotado, né? Que no quesito documentos ele não é o cara. Pra mim foi tão legal, pô. Achei que você também tinha se amarrado, né? Não, mas isso é normal, Cabeça. Eu li uma vez que as meninas não gostam muito da primeira transa, sabe? O que você tá fazendo, Bia? Léo, personagem de Max Fercondini, também tem sua primeira vez nessa temporada. Não foi com a Nanda. Na verdade, o Léo gostava, era apaixonado pela Nanda, mas quando ele percebeu que a Nanda gostava mesmo do Guilherme, do irmão dele, ele partiu pra uma outra e se encantou pra uma outra menina, que no caso era a Bia. Fernanda Nobre, na Malhação, que foi uma junção bem legal. Acho que o clima dos dois também foi bem bacana, porque ela já era muito mais mulher, né? E o Léo era bem mais inexperiente do que ela. Inclusive ela já era mãe, então no final das contas ele assumiu o filho dela, que foi engraçado. Mas a Bia não é só um passatempo pra você não, não é, rapaz? Mãe, o que se deu em você? Você tá louca? Você tá tratando a gente nem criança. Por favor, segura a faunda, tá? Vem passar com o nosso filho. Bia é engravida de perereca, papel de Márcio Killing na temporada anterior. Ele não assume o filho e abandona a namorada. Eu não nasci pra viver amarrado. A história da gravidez foi muito forte, porque foi muito engraçado, que ela não queria aquele bebê. E ela, quando o bebê nasceu, ela se achava horrorosa, gorda, e não queria dar de mamar, e não entendia aquela criança. Aí teve a história que ela queria contratar uma babá pro bebê dela, e ela fazia entrevistas, e todas elas achavam que ia roubar o bebê dela. Merda do meu filho agora! Eu sou donilão do ele, dona Bia. Só esse bem, olha aqui. Se você encostar o dedo no meu filho outra vez, eu te mato, entendeu? Eu te mato! Outro casal da temporada anterior volta à trama. Érica, personagem de Samara Filippo, e Touro, papel de Roger Gobet. Eles vivem uma crise no casamento, porque ela descobre que é soropositiva. É a gente. Para piorar, Touro se encanta com a Doce Solene, interpretada por Renata Domingues. Quer dizer que um homem casado não pode ter uma amiga? Quer dizer que eu não posso ter sua amiga. Eu acho que até hoje ainda, Malhação, é um programa muito importante para os jovens. De verdade, eu digo isso, porque é uma maneira de mostrar o exemplo do que se pode, do que não se pode, das consequências, das suas escolhas. Eu acho que essa é uma fase muito importante de formação, de caráter e de conceitos. Então, acho que todo tema que envolva o universo do jovem é extremamente importante ser abordado. Malhação teve um impacto enorme na vida dos atores, a maioria iniciante na época. Conciliar os estudos com as gravações não era fácil. Eu lembro que eu chegava em casa e tinha uma prova, não sei quantas provas, e mais estudar para tantas cenas, eu falava, gente, ou eu estudo para essa cena, ou eu estudo para essa prova, ou eu durmo, porque eu estou super cansada. O que eu faço? O que eu faço? A temporada que está sendo exibida aqui no Viva teve uma grande audiência na TV Globo em 2001. Fernanda Nobre sentiu na pele o resultado de tanto sucesso. Como eu fazia uma personagem espática, todo mundo me odiava, mas me odiava mesmo na rua, assim, de várias vezes. Eu tive que fugir porque as pessoas queriam me bater. Eu não podia ir para a boate com as amigas, porque na boate todo mundo ia ficar, ô Bia, Bia! Aquela coisa de adolescente, né, e adolescente é malvado, né? Mas foi muito, foi muito bom. Foi a grande oportunidade, assim. Fralda, 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 o que é isso? Você estava cobrando presente para o bebê? Nada para mim? Filho, o chá de bebê é para dar presentes para o bebê. Pois odiei esse chá de bebê, odiei! Mas desde que eu divulguei que a Malhação ia ser reprisada no Canal Viva, as pessoas, os meus seguidores nas redes sociais, todos já falaram que não, a gente vai estar assistindo, a gente vai acompanhar, porque foi uma época muito legal, uma fase muito legal da Malhação, a gente gostava muito do seu trabalho e continua gostando. Então essa repercussão toda, eu acho que é o que faz a gente, no final das contas, olhar para trás e ver o trabalho que a gente desenvolveu, tanto na Malhação quanto em outros trabalhos, em outras oportunidades, falar assim, pô, que bacana, né? Estou no caminho certo. Que coisa mais ridícula! Pois é, que chato, né? Tudo que é jornal chamando o pai de vocês... Olha aqui, Cabeção, vai começar para o meu coração de novo! Calma, velho, calma! Cabeção! Sérgio Rondiakoff interpretou Cabeção durante seis temporadas seguidas. Até hoje, o ator é associado ao personagem, um dos mais carismáticos da série. Vamos embora agora, não enrola, não queima o filme, já está na hora de alegrar, vamos todos cantar. As pessoas falavam muito para mim isso, é, Serginho, você precisa sair da Malhação, você precisa mostrar que você é algo além disso. Só que o Cabeção, é muito difícil ser algo além do Cabeção, porque ele é um personagem muito expansivo mesmo. Ele, na trama como um todo, ele era só um coringa, meio que um palhaço, né? Presta atenção, hein? Quando a Gabi for te bater no recreio, você faz assim, ó... Serginho decidiu sair de Malhação e confessa que se arrependeu. A direção ainda queria que eu ficasse na Malhação até depois que eu saí, que o Cabeção saiu. Eu saí em abril, eu saí em janeiro de 2006 e eles ainda queriam que eu ficasse até abril de 2006. E eu devia ter ficado, meia pena de não ter ficado, porque eu teria conhecido outros atores que entraram ali naquele momento. Teria criado outras oportunidades ali que poderiam ter sido, pô, né? A gente nem imagina. Mas tudo bem, né? Deus sabe o que faz. Quer dizer, no caso aí, foi uma opção minha. Eu que tomei a decisão errada. Cabeção perdendo a cabeça. Só o que faltava. Galera, com muita honra, com muito carinho, que eu convido vocês a assistirem todos os dias no canal Viva Amaliação 2001. Oitava temporada. Um programa que eu particularmente adoro, até porque eu fiz. Há quem diga que foi uma das melhores temporadas de Malhação. Assiste lá, tá bem divertido. Espero que seja pra vocês também. Um beijo. E não se esqueça, o Viva Exibe Malhação de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. Gostou do programa de hoje? Então manda sua opinião pra gente, através do nosso site, do Twitter ou do Facebook. O Reviva volta segunda-feira que vem, às 11 da noite. Até lá. Tchau. Malhação aqui no Viva. Um ano.